Gê, 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 gê Gê, 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 gê Gê, 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 gê Vem, Magalhães, Rojão Traz a senha pro pulmão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de chovão Meu dever de verão Vem, Magalhães, Rojão Traz a senha pro pulmão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de chovão Meu dever de verão Gê, 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 gê Gê, 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 gê